Isaac Cosme Produções Isaac Cosme Produções Isaac Cosme Produções Isaac Cosme Produções Eu não posso eu não ser Eu não sou Isaac Cosme Produções Isso sim é moral O filho precisa da mãe, a mãe precisa do pai, mas não mais que eu, preciso de ti. Vida precisa de alma, alma precisa de amor, ninguém precisa de alguém, como eu preciso do Senhor. Cada partida do meu coração é dependente de ti, meu Senhor. Cada segundo de respiração é impossível sem o teu favor. Sem o Senhor eu não vi, eu não posso eu não ser. Cada partida do meu coração é dependente de ti, meu Senhor. Cada segundo de respiração é impossível sem o teu favor. Sem o Senhor eu não vi, eu não posso eu não ser. Eu não sou. Sem o Senhor. 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 Obrigado.